Caraca, Gai, então aproveitando que finalmente tu viu essa casa gigante aqui E o prefeito vai, sei lá, mobiliá-la inteira e deixar ela muito, muito bonita pra si Eu acho que a gente deveria, tipo, sei lá, comemorar alguma coisa assim Comemorar? É Caraca, essa foi uma excelente ideia, Múltiplo Mas o que a gente vai fazer aí no cinema, no shopping, andar de carro? Eu não sei, porque, sei lá, eu acho que a gente sempre faz as mesmas coisas Pelo menos sempre que eu saí aqui, a gente fez, sei lá, a gente foi pro shopping e tal Mas peraí Será que é bom comemorar mesmo? Tem um poço super assustador nessa casa É, eu sei, eu tô com medo que tenha alguma entrada secreta pra algum lugar estranho aqui Mas eu acho melhor a gente relaxar um pouco agora, não acha? Ah, deixa eu pensar É verdade, o que a gente pode fazer? Será que a gente pode ter uma televisão? Vamos dar uma volta, a gente pode pensar É verdade, a gente pode pensar Que tal a gente ir pra um baile? Um baile? Ai, não gosto muito de festa, pra falar a verdade Um castelo Um baile bem elegante Tipo um baile de formatura Um baile de formatura? É Que carro é esse? Ai, deve ser desse vizinho aqui, que estranho É, esse carro aqui eu esqueci de falar pra você, vem cá ver O que? Tá vendo esse carro aqui? Aham Além da Ferrari, o prefeito também me deu esse super Jeep aqui Mas quando que foi isso? Ah, foi agora há pouco Faz, tipo, faz algumas horas Lembra aquela hora que você foi no banheiro? Ah, foi aquela hora? Aqueles 20 minutinhos ali, o prefeito veio e já me trouxe esse carro Nossa, eu não posso dirigir, mas eu adorei o carro Olha só, quer dar uma fotinha? É, tá, mas vai bem devagarinho, por favor Tá bom, fica tranquila Tá bom, eu tenho que dar a volta aqui Caraca, ele é muito bonito, olha o tamanho Gostou? Nossa, ele é muito bonito mesmo Mas eu acho que a gente deveria sair um pouco da cidade A gente deveria ir pra um parque de diversão Ou até mesmo uma coisa como um zoológico Alguma coisa Por que a gente não vai pra Disney? Pra Disney? É, é muito legal lá Seria uma viagem bem romântica até Ou Paris, imagina Paris também é bom, hein? Ai, sim Ai, mas eu cansei de andar de carro Eu fico meio enjoada às vezes Sério? Então eu vou voltar pra casa, sim Por que? Porque, ai, tu anda muito rápido Deixa eu sair daqui Pera, para o carro, para, para Ai, tá bom, eu vou devagarzinho, prometo Caramba Olha, viu? Prometo que eu vou devagar Mas enfim Aí eu acho que a gente podia, sei lá Dar uma volta em algum lugar diferente Sim, não sei Deixa eu pensar Deixa eu parar aqui, vou parar aqui Depois eu... Se eu vou estacionar o carro aqui, a gente desce, tá? Tá bom, tá bom Estaciona aí no cantinho E a gente deixa o carro por aí Ah, estacionei Tá, esse carro é super seguro ali Tem uma chave especial Só tu consegue abrir, então É isso aí, a gente trancar Beleza Ah, tá tranquilo, né? Ai, eu sim Você viu como eu aprendi a dirigir? Tô dirigindo bem agora, né? É, um pouco melhor do que aquela outra vez Que tu dirigiu a Ferrari Porque, pelo amor de Deus Aquela vez foi meio feio, né? É que também aquele carro é muito rápido É, ele é meio rápido demais Putz Oi É, eu tava olhando pra essa água Pra essa areia Eu pensei numa coisa O quê? Por que a gente não comemora Numa cachoeira? Numa cachoeira? É Caraca Uma cachoeira daquelas que, tipo É muito alta Numa montanha, assim Num vale Entre duas montanhas É isso mesmo Nossa, esse é muito bonito Caraca, tipo uma Umas cataratas do Niagra Nossa, essas cataratas do Niagra São muito bonitas Eu já vi foto pela internet Mas eu nunca fui lá Ai, são tantas ideias boas, né? É, mas... Não Não sei Ah, calma aí O quê? Vem cá Eu tô vendo aqui, ó Deixa eu fazer aqui pra você, ó Vem cá Ah, eu tô vendo aqui esse lugar Isso aqui me lembra... Qual que é o nome mesmo? Hum... O quê? Ah, aqui tem areia Tem água Tem barco Uma praia? Isso Uma praia É porque essa praia A gente não pode entrar Porque ela é na cidade É muito poluída É sábado Como é que eu fui me esquecendo O nome praia É um nome tão simples Um nome tão legal É um lugar tão legal de se visitar Pera O que a gente comemora Indo pra praia Seria uma ótima ideia E além de ir pra praia A gente pode levar alguma coisa pra comer É, mas comer o quê lá? Tipo... O que você quiser Isso é um carrinho de brinquedo Não tá bom? É, gostou? Caraca, muito bonito Adorei É, mas... Eu acho que... Hum... Ai, peraí Só um pouquinho Peraí Deixa eu pensar no negócio Caramba Será que ele aceitaria Fazer um jantar romântico? Eu não sei se é legal eu convidar ele Mas eu gosto tanto dele Então eu acho que não tem problema Se eu falar... Ah... Tá, vai Ô, Gá Oi É, já que tu deu uma ideia, né De, sei lá A gente ir pra praia e tal Que tal a gente fazer uma espécie de jantar Jantar? Jantar? Como assim? É... Tipo um jantar... Rô... É... É... Rô... Calma aí, não tô entendendo É, um jantar tipo... É, uma pizza É, uma pizza É, não consigo... Ah... Um jantar romântico O quê? Jantar romântico Romântico? Eu acho... Ué, sei lá Excelente ideia Um jantar romântico? Sério? É, por que não? Ah, então Se tu acha bom É que eu tava com um pouco de vergonha De falar pra falar a verdade Sério? É... Sim, mas eu acho que a gente já é amigo o suficiente Pra eu dizer que... É... Eu gosto bastante de ti, né E tal É, eu também gosto de você Ah, o problema é que... Eu acho que a gente ainda é meio novo, né Pra ter alguma coisa Ah... Tipo o quê? Tipo... Ah... Sei lá Na... Nadar Nadar na água A gente é muito novo A gente é muito novo pra nadar É, é, eu acho que sim Eu acho que sim Então eu tive uma ideia Se a gente é tão doida assim Por que a gente não vai naquele barco ali? Tu acha uma boa? Vem cá, vem cá Mas tu vai pular na água? Ai, não faz mal Só uma nadadinha Mas eu tô... Eu não quero ficar molhada Não Vai dar procaria Como é que... Tu entra nesse barco, tu sabe? Por aqui, ó Ai, tem certeza? Eu quero escutar uma coisa Oi O quê? Eu conheço o dono desse barco Sério? Sério É um amigo meu Tá Calma Ó, eu não quero pular nessa água Tá, mas tudo bem Vai, um luz 13 Nossa Nossa, tá muito... Tá muito fria Caramba Tá bom, aqui pra mim Oi, oi Olha só esse barco, que sensacional Ele é muito bonito Caraca É do amigo meu, ele sempre deixa eu vir aqui Quando eu tô meio irritado, eu vim aqui pra pensar na vida Isso é muito, muito legal Mas escuta É, que tal... Ai, caraca Caraca Eita, cuidado Voltei, voltei Fiquei tranquilo Que tal a gente pegar, então, o carro e ir indo pra praia? Pro litoral? Claro, vem cá, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa Deixa eu ver Ó Tá vendo aqui, ó Esse bolo Essa mesa Isso aqui me lembrou uma coisa O quê? Que a gente não pode fazer um jantar romântico Sabe o que a gente tem que fazer? O quê? A gente tem que fazer um jantar super romântico Super romântico? É Além de ser romântico, tem que ser super romântico Hum Tá Então, se tu tem tantas ideias assim Eu acho que pode ser uma boa Vamos lá É, vamos, vamos Eu acho que pode ser uma boa ideia Só que a gente tem que ir aos poucos, né Tipo A gente tem que ir bem devagar na estrada Eu tenho que avisar minha mãe Eu acho que ela vai deixar Ela sempre me deixa ir na praia Manda uma mensagem pra ela Se ela visualizar, tudo deu certo É, eu acho que sim Eu acho que é uma boa Deixa eu mandar aqui Beleza Ela sempre deixa eu ir na praia aqui no litoral pertinho Com os meus amigos Ah, não é tão longe É, então Mas, então, vamos lá E aí, acho melhor É É, a gente Ir indo, então Tá bom, então Vamos lá pegar o carro? Vamos, vamos lá Vamos lá Caraca, Muti Finalmente a gente chegou, não é mesmo? Sim, nossa, sério Eu tenho uma Viajar nesse carro foi muito confortável Olha só Eu tenho uma super surpresa pra você Tem? É, eu não queria te contar Mas eu planejei essa viagem já faz semanas Sério? Sério Olha ali na frente Ah, peraí Eu deixei meu telefone ali no carro Ah, deixei, tá ali Ai, tá bom Eu avisei minha mãe, tá? Então, acho que a gente vai ter que dormir aqui essa noite Ah, entendi Não faz mal Olha só Ah Ah, 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 ah Gostou? Que lindo Olha só Meu Deus Esse jantar aqui tá muito bonito Gostou? Caramba, caramba Caramba, ainda bem Eu amei Olha só Você não achou, a gente viajou Você andou de carro É E agora Dessa vez De um jeito mais bonitinho Ah, eu juro Depois de tudo que ele fez por mim Eu acho que dessa vez Eu aceitaria Eu acho que a gente vai ter que dormir aqui Eu acho que a gente vai ter que dormir aqui